O filme de Kimetsu no Yaiba vai ser lançado aí no dia 13 de maio, ainda esse mês, mais especificamente aí nessa quinta-feira. Mas no vídeo de hoje eu consigo trazer pra vocês o filme dublado aí completo, o filme também legendado completo em Ultra HD, tanto para você assistir aí no seu celular, no seu PC e também para você aí baixar. Claro que no vídeo de hoje eu só vou trazer os sites que tem aí disponível o filme, dependendo da repercussão desse vídeo, dos likes e também das pessoas que se inscreverem aí nesse canal, eu vou trazer aí os apps disponíveis para vocês assistirem dublado, para vocês assistirem legendado completo, para vocês assistirem em Ultra HD, beleza? E eu sou o Bucky, pra quem não me conhece, e bem-vindo ao canal do Bucky e bora começar. Galera, então vamos lá, vamos começar. É só pra deixar algo bem específico pra vocês, aqui no canal do Bucky existe 3 grupos, no caso aí o primeiro é o grupo do Discord, o segundo aí é o grupo do WhatsApp, o primeiro grupo do WhatsApp, e o terceiro grupo é o segundo grupo do WhatsApp. Por que Bucky segundo grupo? Obviamente que o primeiro grupo já lotou, não consegue entrar mais ninguém. Então se você quer entrar em um desses grupos, o primeiro link da descrição é o link do Discord aí, do canal do Bucky, do grupo do Discord, e o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp aí, do canal do Bucky. Lembrando, é o segundo grupo, tem mais de 100 pessoas nesse grupo. Se juntar esses 3 grupos aí, dá quase 900 pessoas. Então não perca aí galera, já vai entrando aí, em todos esses grupos, porque futuramente eu vou divulgar as pessoas que estão nesses grupos, e também as pessoas que estão inscritas no meu canal. Lembrando, quando eu bater 10 mil inscritos, independente do seu conteúdo, dos seus inscritos. Agora aí, bora falar de como assistir esse filme maravilhoso, tanto dublado, legendado e ultra HD. Bora lá. Então galera, no caso aqui, eu tenho 3 sites para passar para todos vocês. Um dos inscritos do canal, vou deixar o comentário dele fixado, que vai estar detalhadamente explicando aí o nome desses sites, e o que você vê nesse site. Se é dublado, se é legendado, se é ultra HD, beleza? Vou deixar aí certinho, para vocês aí, o primeiro comentário aí fixado. Para vocês assistirem o filme dublado, aí é o site SubAnimes. É isso mesmo, é S-U-B-A-N-I-M-E-S. Lá vocês conseguem assistir o filme completo, dublado. É isso mesmo. É só vocês entrarem lá e colocar Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer no campo de busca. Agora o site onde vocês conseguem assistir aí, no caso, o anime completo, legendado em 4K, ultra HD. É o site aí, Better Anime. Lá você pode tanto assistir, como baixar, tanto no seu celular, ou aí no seu computador. Como se escreve Better Anime Book? É B-E-T-T-E-R-A-N-I-M-E. Better Anime. Lembrando a todos, vai estar aí o primeiro comentário fixado, detalhado aí, todos esses sites. Agora aí, o último site, galera, é Animes Online. Lá você pode assistir o filme legendado, completo, em ultra HD. Lembrando, não tem como baixar, eu não consegui um método pra baixar o filme aí, nesse site. Aí se escreve assim, A-N-I-M-E-S-O-N-L-I-N-E. Animes Online. Lá também vai estar o filme completo, em ultra HD, legendado para todos vocês. Isso foi o primeiro site aí que eu assisti o filme completo. Aí você fala, ah, Book, mas vai sair no cinema, não sei o que, tal, tal. Galera, no cinema vai sair legendado. Então, fiquem tranquilos, porque eu já trouxe essa informação aí, nos dois vídeos anteriores, que está confirmado que nos cinemas, será o filme aí, primeiramente, legendado. Eu acredito aí, em torno de duas semanas, ou até mesmo um mês, que eles possam estar disponibilizando o filme dublado aí, pelos dubladores, oficial, aí, em torno de julho ou julho. Beleza, galera? Eu conto aí muito com o likezão de vocês, com o compartilhamento. Todos os comentários, eu vou deixar o likezão, e também aí, um coração. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, dependendo do impacto desse vídeo, eu trago aí os apps que vocês podem estar assistindo e também baixando. A meta de likes para esse vídeo é de mil likes e de 10 mil visualizações. Eu conto com a ajuda aí, galera, de todos vocês. E eu quero aí agradecer a todos, todos, todos que estão aí no grupo do Discord, no primeiro grupo do WhatsApp, no segundo grupo do WhatsApp. Galera, vocês estão mudando a minha vida de uma forma tremenda. Eu agradeço muito a todos vocês. E também, claro, aí, digamos, a minha parte administrativa que toma conta aí desses 900 Otaku. Eu agradeço muito, que seria aí o Irreal, seria o Theo Anime aí do canal, do Theo Anime, que também é um administrador desses grupos. Seria aí o Mushiro, que eu chamo ele de Mushiro, que é o nome, digamos, o nome vulgo dele. Também tem o Yoshiro, que cuida aí. São pessoas que cuidam do grupo do canal do Bucky. E são pessoas que também merecem respeito. Se vocês puderem também entrar lá no grupo, agradecer eles, porque eu sou muito grato. Porque eles fazem as coisas acontecer. Porque eu sozinho não ia dar conta aí de tomar conta de dois grupos, três grupos, quem dirá aí do canal. Essas pessoas têm me ajudado muito. Eu agradeço muito a todas elas. E quem sabe você aí pode ser administrador de um desses grupos. É só você entrar no grupo, aí você passa por uma avaliação aí e futuramente você pode estar tomando conta de um dos grupos aí do canal do Bucky. Beleza? Então, galera, falado tudo isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.